Pode escolher, é a biqueira da putaria Pode escolher, é a biqueira da putaria Não, porque cê já vem fazendo a parte, já vem vir a mim, entendeu? É o neném e o magrão é lica, manda pra espiranha Mas essa é pra solteiras e que tá chapadona Sobe na onde, sobe na onde No baile do vermelhão, pra fora e dança No baile do Elipa, ela fuma e trança No baile do Biriba, pra fora e dança No baile das casinha, ela fuma e trança Pode escolher mulher, tu quer latir ou quer maconha? Pode escolher mulher, tu quer latir ou quer maconha? Toma solteira, toma solteira Z Ela gosta de putaria, se joga na onda O Elinka vai te pegar, vai te deixar bem loucona O Elinka vai te pegar, vai te deixar bem loucona No baile do Cocaia, ela se lança No baile do Mandela, eu dou maconha No baile do Elisa, ela se lança E no baile da Caixa, eu dou maconha No baile do Cocaia, ela se lança No baile do Mandela, eu dou maconha No baile do Elisa, ela se lança E no baile da Caixa, eu dou maconha Pode escolher E aí DJ Elinka, que eu vou pra galera A gente tem seu boneco, velho A gente tem seu boneco, carrega o cara É o neném e o magrão Elinka, manda pra as piranhas Mas essa é pra solteiras e que tá chapadona No baile do Vermelhão, bafora e dança No baile do Elisa, ela se lança No baile do Biriba, bafora e dança No baile das Casinha, ela fuma e trança Pode escolher mulher, tu quer latir ou quer maconha? Pode escolher mulher, tu quer latir ou quer maconha? Toma solteira, ela gosta de putaria Se joga na onda, o Elinka vai te pegar Vai te deixar bem loucona No baile do Cocaia Ela se lança no baile do Mandela, eu dou maconha No baile do Elisa, ela se lança E no baile da Caixa, eu dou maconha No baile do Cocaia, ela se lança No baile do Mandela, eu dou maconha No baile do Elisa, ela se lança E no baile da Caixa, eu dou maconha É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito